Hoje é o St. Patrick's Day, ou o feriado de São Patrícia, ou a tradicional festa irlandesa, comemorada em 17 de março. A data é celebrada em todos os países de língua inglesa, onde as pessoas se vestem de verde e aderem ao trevo, o trevo de quatro folhas, aquele trevinho, como amuleto da sorte. Eu não estou de verde, mas tudo bem, né? A data é uma homenagem ao santo padroeiro da Igreja Católica da Irlanda, que tinha como missão pregar o cristianismo na região. De acordo com registros, St. Patrick nasceu na Grã-Bretanha e foi capturado e escravizado por piratas irlandeses. Ele conseguiu se libertar e ingressou na vida religiosa no mosteiro de Éssir, na França. Anos mais tarde, foi convidado para retornar à Irlanda como bispo para a evangelização das pessoas. O primeiro St. Patrick's Festival foi realizado no dia 17 de março de 1996. Em 2006, o festival passou a durar cinco dias na Irlanda. Durante o dia, os irlandeses costumam se fantasiar e participar de desfiles com fogos, acrobacias e shows, mas é à noite que a festa fica ainda mais animada. Os chamados pubs montam uma programação toda especial com descontos nas bebidas e apresentações musicais.